Boa tarde, meu nome é Jennifer Alvarez, represento a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo pela coordenação de políticas para imigrantes e promoção do trabalho decente. Nós viemos dentro de um projeto que estamos desenvolvendo entre a Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Relações Internacionais de aproximação com os consulados, de estabelecimento, de aproximação de vínculos institucionais no intuito de entender melhor as demandas das diversas comunidades em São Paulo de imigrantes e também diagnosticar pontos em comum ou de colaborações com os consulados por parte do Poder Público Municipal. Neste ano de 2019, a principal agenda será a 2ª Conferência Municipal de Políticas para Imigrantes. Ela deve acontecer entre os dias 8, 9 e 10 de novembro e esperamos a participação ativa de brasileiros imigrantes da cidade. Agora, nos dias 26 e 27 de setembro, a gente realizará a 1ª Feira de Empreendedorismo Imigrante voltada para a população em geral, mas feita por imigrantes da gastronomia, do empreendedorismo artesão e também de artistas, músicos, poetas, imigrantes da cidade que se apresentarão lá na feira. A Feira Imigrante deve acontecer no pátio do colégio. Curso de Português para Imigrantes, portas abertas, ele está hoje em 15 escolas do município. São professores que dão as aulas, professores das escolas. Para se inscrever, basta levar quaisquer documentos de identificação, seja aqui do Brasil, seja do país de origem. O curso é completamente gratuito, tem materiais escolares distribuídos para os alunos, desde livros didáticos, cadernos, mochila e também em três semestres a pessoa fica habilitada com conhecimentos avançados de português. Com o certificado da Prefeitura, após a cada semestre, finalização de cada semestre. A coordenação tem canais de e-mail, migrantes.prefeitura.sp.gov.br Mas temos também o Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes, o CRAI, que fica na Rua Major Diogo, 834, é aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Legenda Adriana Zanotto